Olá internauta, boa noite. Daqui a pouquinho no Jornal do Estado nós vamos destacar acidente fatal aqui em Aracaju. Jovem bate a moto num carro e morre no local. Sergipe volta a registrar crescimento dos casos da Covid-19. Autoridades da área de saúde preocupadas com o risco de uma segunda onda de contaminação. Programa de refinanciamento. Contribuinte que tem dívida com o fisco de Aracaju pode negociar o débito. Vamos também destacar a Operação Seguro Mamata. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão aqui em Sergipe, Alagoas e outros dois estados. Essas e outras notícias daqui a pouquinho no Jornal do Estado 5 para 7. Eu espero você. Até já.